Fala família, tudo bom? Uma pergunta aqui do inscrito que é o Rodrigo Salles Ele perguntou o seguinte 2020 também será um ano de ato para as motos? Eu lembro que eu fiz esse vídeo aqui falando que 2019 seria um ano de ato para motocicletas E eu lembro que na época eu estava muito empolgado com 2020 Imaginando muitos lançamentos Promoções Motos novas vindo para cá É pessoal, a gente está em 2020 E tudo isso aconteceu E o ano de ato que era 2019 se estendeu para 2020 É um pouco complicado a gente Perder um pouco as esperanças do que está acontecendo Mas a gente tem que pensar que tudo foi adiado Tudo foi postergado Os lançamentos ocorrerão Muitas motos que viriam para esse ano Serão lançadas em 2021 E algumas até virão para cá Serão lançadas aqui no Brasil Porque já estavam prestes a serem lançados E aí claro, tudo isso que eu estou falando aqui é especulação Porque pode ser que essa motocicleta que eu falo agora para vocês Não seja lançada esse ano Mas estava tudo certo para a Triumph Tiger 900 chegar ao Brasil por agora Desembarcar por agora Outras motos que estavam para chegar aqui é a Bronx Da Harley Davidson juntamente com a Pan America Que é aquela Big Trail da Harley Davidson Estava previsto para chegar até o final do ano de 2020 Não sabemos A Teneré 700 Era uma possível moto que viria para cá esse ano Mas também nada muito certo Era mais provável para 2021 Com essa situação toda Talvez nem em 2021 ela venha Mas muitos lançamentos galera Por exemplo Até lembrei de alguns lançamentos que a Hauju faria esse ano Talvez faça Mas existia a possibilidade Que eu lembro bem que o pessoal da Hauju conversou comigo De eles trazerem a TR150 Agora no segundo semestre Eu duvido muito que isso ocorra Finalmente, pelo menos eles trouxeram a DR160 Que está fazendo sucesso Está vendendo bem Eu espero que a Hauju não aumente os preços Porque vai ficar bem complicado Vocês conseguirem vender essa moto da forma como vocês querem Colocando um preço absurdo Então tentem manter o preço a Hauju Para vocês conseguirem aí Competir com as marcas binárias E também a Hauju está prometendo trazer esse ano A NK150 Não sabemos se vai rolar mesmo Talvez não role Eu espero que sim Porque o mercado precisa dessas motos de baixa cilindrada Para poder agitar e movimentar Mas galera, eu acho que Assim como 2019 E aí eu tenho que dizer eu acho mesmo Porque a gente ainda está no período de quarentena Eu estou gravando esse vídeo aqui em abril de 2020 Estamos em quarentena E a gente não sabe como é que vai ser Nem quando vai terminar a quarentena Além de nós termos aí um período muito Um período que vem aí Muito complicado para a economia As empresas vão ter que coçar o bolso Vão ter que abrir mão de algumas reservas Baixar o preço Fazer negócio Para poder girar a economia E as motos serem vendidas Ou então Vai ficar tudo encalhado Aí nas concessionárias Nos pátios Todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa E aí Eu acho que 2020 sim Será um ano de ato E muito provavelmente O ano de 2021 Também seja Muitos lançamentos que estavam previstos para esse ano Serão empurrados para 2021 E os que estavam previstos para 2021 Serão empurrados para 2022 E tudo isso vai depender Da reação da economia global Não digo só do Brasil Mas a reação da economia mundial É que vai fazer esse termômetro aí Para as empresas terem coragem de fazer seus lançamentos Principalmente num país como o nosso Que já vem de crises Vem de uma crise aí desde 2014 Que a gente estava alcançando aí Um crescimento leve Pequeno Mas gradativo Nesses seis anos aí Desde o início da crise Mas A gente tem que ter paciência pessoal E A gente tem que pensar no que a gente tem hoje O que nós temos hoje no mercado Nós temos essas motocicletas que são boas Algumas não são Mas a gente tem que tentar fazer o melhor negócio Com o que nós temos Também eu sei que muitos de vocês Planejam aí A chegada de algumas motocicletas Tem essas previsões Para poder fazer o investimento Então eu digo para você Se você quer comprar uma moto Que ainda não foi lançada Segura a grana Espera um pouco mais Quem sabe essa moto Vem Agora o que eu digo para você Se é uma moto Que não foi nem lançada E nem está sendo especulado O lançamento Acho muito difícil Essa moto chegar Pelos próximos dois anos A exemplo Da Teneré 700 Que havia uma especulação Mas não era nada certa E vocês conhecem O picolé de chuchu Ele não fala nada E a gente acaba Descobrindo as coisas De supetão Capaz dessa moto Até aparecer aqui No final do ano E a gente tomar um susto Como a gente tomou um susto Com a Teneré 250 Quando eles tiraram de linha É isso pessoal Deixo a opinião de vocês Essa é a minha opinião Eu acho que 2020 Também será um ano de ato Será um ano bem Complicado Para as motocicletas O ano vai começar De fato No segundo semestre Que é quando a gente Vai arregaçar poeira Bater tudo Tirar poeira E retomar Todo o trabalho Zerou tudo E a gente vai ter Que começar tudo do zero Tudo do zero E as marcas Os fabricantes As grandes empresas Está todo mundo no barco A gente vai ter Que trabalhar junto Para poder retomar A economia Então Sim 2020 é um ano de ato Deixo aí a opinião De vocês Eu quero saber Agora Vou pedir uma coisa Para vocês Vamos tentar ser Um pouco menos pessimista Eu tenho percebido Em muitos comentários Quando eu falo de mercado Eu sei galera Eu sei que Não está fácil Mas nem para mim Está fácil Eu também estou passando Por algumas situações Pessoais Que não está fácil Mas eu digo A gente não pode Deixar de ser otimista Eu acho que o otimismo É uma Uma fonte de energia Muito boa Para a gente Que está passando Por uma crise Eu não estou falando De ser só positivista É ser otimista Como eu digo O otimista Ele tem Uma razão Ele tem Uma visão Racional De como resolver A situação E é isso que eu quero Que vocês sejam Otimistas Eu vejo muitos Deixando alguns comentários Pessimistas Alarmistas Eu sei que é a realidade Eu sei que é a realidade Mas galera Vamos levantar Levanta a cabeça A gente vai passar por essa Não está fácil Mas o que eu percebo São muitas pessoas Muito para baixo Muito preocupadas E esse tipo de coisa Arrasta a gente Para mais para baixo Mais para baixo Mais para baixo ainda E eu não queria isso De vocês Eu queria que vocês Comigo Junto comigo Tentassem Pelo menos Eu sei que não está fácil Mas vamos tentar Ser um pouco mais otimista Vamos tentar Enxergar Algumas soluções O que vocês acham Se você está pensando Em comprar uma moto E essa moto Não sonha nem vir para cá Agora Guarda o dinheiro Segura Consumo consciente Mas se alguma das motos Que vocês Querem Já está aqui Já está sendo vendida E você tem condição De comprar É um bom momento Para você ter Uma oportunidade De comprar essa moto Mais barata Seja nova Ou usada Tá bom Deixa aqui o comentário De vocês Eu quero saber O que vocês estão pensando Quero ver o termômetro Se vocês estão meio para baixo Estão meio Cabisbaixos Se a crise Que vem ainda Com muita força Já pegou Todos vocês Ou alguns de vocês Ou se vocês estão otimistas Como eu estou tentando E também Me forçando a ser Eu sou um cara otimista Mas eu queria que Eu queria tentar Contagiá-los Tá bom E aí Vamos fazer essa troca Um beijo para vocês Vamos tentar praticar otimismo E Deixa aqui o comentário De vocês Tá certo? Um beijo E até amanhã Tchau 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 Tchau